Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje, peças prontas, inspirações para vocês. Todas elas, todas essas 10 peças, tem o passo a passo aqui no canal. Tudo bem explicadinho para vocês. A maioria são panos de prato, um mais lindo que o outro. Faça a venda, ganhe o seu dinheirinho, tá bom? Não esquece, gente, de deixar aí nos comentários a sua pergunta para a Mari. O que você tem curiosidade de saber sobre mim? Que eu vou estar respondendo para você na live de domingo. Não perca. Não esquece também de fazer aquela visitinha na descrição do vídeo, que lá sempre tem um recadinho para vocês e o link das minhas redes sociais e também a caixa postal. A primeira peça, gente, é essa maravilha aqui, que tá fazendo sucesso aí no canal, ó. É um pano de prato com um barrado redondo de pregas, tá? Show de bola, tá? Pessoal tá gostando bastante aí desse modelo. Aí eu tenho aqui esse outro modelo, gente, que ficou também, olha, um verdadeiro, ó, luxo, ó. Olha que diferente esse barrado aqui, ó. Tem o detalhe aqui, ó, dos dois lados, recorte a mão livre, tá? Muito bonito, com o laço da louca do laço, que se não tiver o laço da louca do laço, não sou eu, ó, que peça maravilhosa, tá? Sempre quando tem dez peças já pronta de vídeos, eu gosto de fazer o vídeo de peças prontas para vocês, porque como é vídeo todo dia, às vezes vocês perdem alguma coisa. Olha isso aqui, que luxo, gente, olha. Vamos lá, vai nos vídeos, vai aí no canal, nesses vídeos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comenta lá, Mari, eu vi no vídeo de peças prontas, tá bom? Pra mim saber que você viu aqui. Olha, gente, é um modelo mais lindo que o outro, ó, mais top que o outro, olha isso aqui, ó, acabamento, tudo embutido, ai, é um luxo só, ó, como que você não pira? Deixa eu ver se tá dando seis, é legal. Tá assim. Como que não pira nesse canal, gente? É muita coisa linda, é muita belezura. Ô, bolotinha! A bolotinha ali, gente, deixa eu mostrar ela pra vocês, vocês gostam de ver minhas meninas, né? Ah lá, ó, a bolotinha ali, meu balde de lixo e a dona Belinha aqui, ó, de prontidão. É minhas companheirinhas, né, do dia a dia. Ó, vamos dar continuidade aqui nas nossas peças? Lindas, luxentas demais! Uma mais linda que a outra. Ah, sabe o que que tem aí no canal também, gente? Essa pecinha, ó. Tá? Tá aí o passo a passo pra vocês, ela é bem útil, ó. Retalhos, tá? Você pode usar retalhos aí, ó, pra não ficar aquele monte de fio de carregador de celular solto pela casa, ó. Você amarra ele, ó, com velcro aqui, ó. E ele fica aqui dentro bem arrumadinho, ó. Né? Dá pra organizar bem, viu, gente? Muito legal! Tá aí no canal também o passo a passo, ó. Dessa belezura aqui pra vocês, ó. Não perde, não. Deixa eu ver aqui mais uma peça lindíssima. Que já está aí no canal. Olha isso aqui, gente. Olha esse barrado, que diferente, ó. Com bordado inglês, que dá todo um charme. Pessoal pergunta muito, é, Mari, preço, quanto você vende um pano de prato desse? Gente, esse pano de prato eu vendo, é, 22 reais, 25 reais, 24 reais. É abaixo de 30, tá? Não tem nenhum acima de 30 reais. É tudo nessa faixa de 20, 22, 24, 25 reais. Depende do modelo, tá? Olha aqui que coisa linda. É luxo demais, né? E o laço, ó, que tem também o passo a passo desse laço lindo aí no canal. Não percam, não deixem, gente, de ver os vídeos que já tem aí no canal. Tem muito vídeo bom, muito vídeo útil, legal, tá? Olha esse barrado aqui de bico no canto mitrado. Olha isso aqui, que coisa linda. Ó, as meninas têm feito, têm mandado foto pra mim lá no Instagram. Instagram, no Facebook. E vocês têm feito peças lindas, gente. Vocês estão de parabéns que eu tenho visto lá que vocês têm me mandado peças lindíssimas. Essa peça aqui, ó, foi a nossa live do último domingo, recordando a infância de colocar talher, ó. Aqui os talher aqui, ó. Quem não assistiu, ó, a live aí, por favor, ó, os ganchinhos de pendurar na parede. Pendura assim, né? Quem não viu, por favor, tá aí no canal, tá? Foi a última live. Lembrando que a nossa live do próximo domingo agora vai ser, é, respondendo os inscritos, tá bom? Aí tem essa belezura aqui que muita gente tem colocado nos comentários. Ah, é uma bolsa. Gente, por mais que pareça uma bolsa, olha que coisa linda, é um puxa-saco, bem diferentão, tá? E vocês gostam quando eu coloco coisa diferentona assim, que dá mais visualização aí, eu percebo. Olha aqui que coisa linda. Tá? Tá aí no canal também o passo a passo dessa peça maravilinda. E pra fechar, o projeto do último vídeo que entrou aí no canal, que foi o de ontem, ó, que show se você ainda não viu, gente. Retalho. Olha, vai vir mais projeto de retalho por aí, não percam os próximos vídeos, os próximos capítulos aqui do canal Artes da Mário. Olha que coisa linda, ó, com o laço, que tem também aí o passo a passo. Olha aqui, ó, acabamento show de bola, show, lindíssimo, peças lindíssimas, tá? Esse foi o vídeo de hoje que eu queria mostrar pra vocês, né? Já tinha já dez peças, vídeos prontos, né? Que já entraram passo a passo aí pra vocês. E eu gosto sempre de tá fazendo esse vídeo, mostrando, pra caso você tenha perdido, né, algum, tá tudo aí, ó, pra você se deliciar, aproveitar, ó, se deleitar aí nessas belezuras, gente. Olha aí, como é que você não pira nesse canal? É uma peça mais linda que a outra, ó, tá bom, ó? Esse foi o vídeo de hoje, forte beijo, forte abraço, até nossa próxima aventura, nossa próxima arte, ó, beijo, meus amores!